Fala minha rapaziada, hoje vamos fazer um vídeo diferente aqui Convidei meu irmão para nós trocar uma ideia sobre as músicas de antigamente Que nós curtia, Eric, dá um salve com essa galera aí Salve rapaziada, prazer estar aqui, boa tarde meu parceiro Tamo junto, vai, então roda a vinheta e vamos ao vídeo Pois é rapaziada, hoje estou com o meu irmão aqui, Eric Nós vamos falar um pouco sobre as músicas de antigamente que nós ouvia na Bahia Mas precisamente no sul da Bahia Fala aí velho, que música você ouvia mais na Bahia assim Que você gostava bastante assim, de antigamente Cara, minha infância foi assim pai, minha infância foi que era da música brega pai E outra, a música que eu, na minha infância que eu sou chonado É a música do Moreno, do Moreno né pai Moreno, nunca preencho pra você No meu céu a rua não existe O brilho das estrelas se apagou Ele montou o Moreno e depois Olha o Moreno se estiver vendo esse vídeo aí pai Tamo junto, Moreno é meu parceirão, a gente troca rotas e dê em vez em quando Então eu admirava o cara e hoje assim nós somos tipo que parceiro Outra música também que a gente ouvia bastante na infância Era Nelson Nascimento né velho É a morrida pisadinha pai Eu tenho algum livro até hoje pai entendeu porque... Nelson Nascimento, eu fiz até a história de Nelson Nascimento aqui do canal também É muito bom, batida louca também, nós ouvia bastante também Aquela 399 com você Love 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 com você meu amor Eu quero amar você Love com você meu amor E a música do Moreno cara, muita nostalgia hein Agora já partindo para a Rochadeira Aí vinha o Bandido do Maluco né que nós ouviria o Bandido do Maluco Depois vinha a Luxúria Luxúria Que rapaz a Luxúria é top demais mano E hoje em dia eu uso o Cordão porque inspirado na Luxúria pai, o São Jorge De ver do Cifrão, o São Jorge De ver do Cifrão, o São Jorge De ver do Cifrão, o São Jorge pai De ver da Luxúria, acredita Imagina o cara fazer vídeo mesmo Olha pra aí Olha pra aí pai Não sei se você pode mostrar, se o YouTube não cortar o Cadacona Não estou fazendo comercial para o... É pai Será que pode tomar uma... 20 anos de cavalo Você é doido Pode tomar uma dó, será pai? Eu acho que pode Rapaz Não bebo não, sou crente hein Eu só gosto de tomar Velho Barreiro pai Só o Velho Barreiro É brincadeira rapaziada, vamos curtir Velho Barreiro e... Velho Barreiro e Pitú Tem um cara também que eu sou fanático também cara O... Nosso parceiro lá Acabei de conhecer ele pelo Instagram O Guiom Pan Guiom Pan Guiom Pan Você vai ver esse vídeo Vamos juntos aí Ligação certa, Bahia em Bahia É outro nível, Malau Tamo junto Tá no coração pai Favorito pai Sou favorito Mas hoje a minha casa é a mesa de um bar Facilita Aquela música Sou favorito Galera, se vocês quiserem ouvir Guiom Pan CdL é super top Vou deixar o link aqui na descrição De coração De coração De coração Você tá ligado Se Emerson Weasley falou Olha isso aí embaixo Você tá ligado que a música é muito top Outra música que nós ouvíamos bastante era Deixa eu ver Fazer a lista que nós falamos O Bande do Maluco Luxúria Kit Luzão da Vera Top Kit Luzão Kit Luzão 2015 Olha não namorar pra que Já tenho namorada Já tenho namorada O nome dela é Farra Com ela que eu vou casar Não dá o nome dela Mano Pura animação Infância Agora outra coisa Que a gente falou Você é doido Era Luxúria Luxúria com certeza foi bom E Gasparzinho também em 2013 Gasparzinho Você é doido Outra coisa Outra coisa que também Que eu tocava bastante É Esqueci A música do Rony também O Rony Rony Sassá também Rony Sassá Entendeu? Quem tiver algum amigo dele aí Forte abraço aí Do meio milionário Agora outra coisa Que no começo Nós achamos estranho Até meu parceiro Léo do Movo Léo tamo junto Léo do Movo 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 Como é que o cara vai fazer lambada Em pleno século 21 Isso aí mano Será que vai fazer sucesso Nós ficou sem duvida né Mas depois pô Lambaçaia que faz sucesso da porra Fala pra galera Eu faço pra galera aí Lambaçaia sem limite Não conheço pessoalmente Mas tamo junto você Ó tem duas bandas Forte abraço Mente milionário Duas bandas da Bahia Que faz sucesso hoje em dia Aqui em São Paulo É a banda Lambaçaia E os Barões da Pisadinha Os Barões da Pisadinha Faz sucesso Os Barões são lá de Ali Office né pai Lambaçaia Não sei qual estado Lambaçaia lá de Ibicui também Também na Bahia Estão próximo de nós lá Baitaba Forte abraço Galera do Baitaba Galera do Baitaba Tamo junto Maraú Citabuna Ilhéus Então mano Lambaçaia que faz sucesso na caramba Lambaçaia e os Barões da Pisadinha Hoje banda da Bahia assim Que tá mais tocando aqui em São Paulo É as duas aí Bate de frente aqui Onde você vai não tem De tanto você ouvir Você é porra mano Esse cara não para com isso É doido Era muito top mano Os caras são top demais E falar só das músicas Que nós ouvia no Bazinho Que o cara ia pro forró Chegar de manhã Tava com as pedras Todas cheias de poeira E outra Volta aquele caso Como é que fala O Naldinho 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 É que nós que nós que é baiano O Naldinho Nós amamos a música A sofrência A sofrência A sofrência já vem no sangue No coração Azaz Livres Antigamente Pabllo Cê deu aqueles barzinhos Os primeiros cê tem de Pabllo De Azaz Livres Cê é doido Era top demais mano Top 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 Sem limita A galera que pensa ai Pô os caras moram em São Paulo Os caras desse celular só ouvem funk Mano aqui em São Paulo A galera ouve bastante funk Mas a música Naldinho É que entra com força hein Com força Rapaziada Bota o maluco nós também pai É doido não dá não Salvador papá Fazer vídeo bebendo pô Nem gira Eu todo inocente Nem cachaça não bebo Pô gente eu espero que vocês gostaram desse vídeo mesmo Se vocês gostou ai Deixe seu comentário Que assim nós pode trazer outra resenha ai E nessa quarentena cara Todo mundo ficar em casa Então nós fica em casa aqui Fica só zoando mesmo Então é todo mundo junto e misturado E nesse momento que o país está vivendo Nessa tamanha tristeza Então o que nos resta é brincar É Isso ai empatia mesmo pelo próximo cara Que é muito bom E então gente Vou ficar por aqui Dá um salve para essa galera Manda a galera se inscrever no canal Se inscreve ai Mente Milionário Deixar o link na descrição do seu canal ai Para a galera se inscrever Também segue lá no Instagram Que é arrobaericsanto também Vou deixar aqui aparecendo aqui para vocês Me sigam lá também no meu Que é arrobaemersonweasley Vocês ficam lá Ficam dentro de tudo também Fazem uma resenha bacana ai para todos vocês Então Manda a galera ai Gente tamo junto Tamo junto É nóis Até o próximo